Eu só quero saber de onde vem as frutas que eu vou comer Eu só quero saber de onde vem os legumes que eu vou comer De onde vem a maçã? Vem da macieira, uma árvore bela De onde vem a cenoura? Essa aí a gente colhe da terra O morango vem do morangueiro É fácil de colher, mas tem que estar bem vermelho Se a gente plantar e cuidar Vai ter frutas e legumes o ano inteiro Eu só quero saber de onde vem as frutas que eu vou comer Eu só quero saber de onde vem os legumes que eu vou comer Eu só quero saber de onde vem as frutas que eu vou comer Eu só quero saber de onde vêm os legumes que eu vou comer